Nós recebemos mudanças no mapa nessa última atualização, mudanças que você também talvez não tenha percebido E além dessas mudanças que a gente já recebeu na última atualização, teremos mais mudanças que vão chegar nas próximas semanas Uma delas é a própria Gruta 2.0, como está sendo chamada pela comunidade Essa gruta vai estar chegando em breve e nós já temos mais informações sobre ela Já falei sobre ela algumas vezes aqui e vou estar falando um pouco mais sobre ela com os novos vazamentos e detalhes que chegaram Vocês comentaram bastante no vídeo de ontem falando que queriam ver mais sobre a gruta, então vou estar falando sobre ela Vou falar aqui um pouco das mudanças que a gente recebeu e que talvez você não tenha percebido que aconteceram no mapa do Fortnite Então já vem comigo Primeiramente, o Fortnite ia tirar a neve do mapa completamente Mas de acordo com o próprio Fortnite, os vazamentos, o Hypex e tudo mais, os Leakers no geral O Fortnite chegou no estágio final de neve no mapa, ou seja, a neve não vai sumir mais do que isso Bem, a ideia deles era tirar toda a neve do mapa, mas parece que a comunidade prefere que o mapa tenha vários biomas diferentes O Fortnite entendeu isso e agora o mapa tem 3 biomas Neve, florestas, gramas e etc e deserto E ao que tudo indica, não vai mudar mais nessa temporada Só na próxima temporada para a gente ver mais detalhes de novos locais que vão chegar no mapa do Fortnite Um outro local que chegou essa semana aí, na atualização 19.10 Foi a escavação do Katos Que está levantando várias teorias aí pela comunidade do Fortnite Eu mesmo já fiz uma teoria aqui sobre esse novo local Está em um vídeo recente meu que está muito maneiro E vocês estão curtindo muito, então vou fazer mais vídeos assim E bem, já temos mais informações sobre esse local também E sobre o que ele pode estar se tornando no futuro Segundo aqui os vazamentos Parece que o Marco, o Devorador, ainda está sendo planejado para se transformar em uma caverna Codenome, Caverna do Katos E é aqui que estão alguns sons interiores da caverna Sim, já temos até sons, vazamentos internos de como vai ser dentro dessa caverna E tem uns sons aí muito assustador O editor vai colocar 10 segundinhos aqui Mas, se você quiser ver o áudio completo, vai estar lá no Instagram Arroba o Sr. Leócio Mas assiste o vídeo inteiro primeiro, antes de ir lá e escutar tudo, tá bom? Bem, segundo os vazamentos também Aparentemente a gente vai ter um novo Katos Que vai estar andando dentro da caverna do Katos Isso é muito suspeito Talvez a galera que está fazendo essa pesquisa E essa escavação ali em volta do Katos Esteja pegando DNA ou coisa do tipo do Katos Para criar um novo Katos Então temos várias teorias sobre isso, tá bom? Mas, aparentemente, a gente vai ter um Katos de volta Talvez não seja o mesmo da temporada 9 do capítulo 1 Mas a gente vai ter um novo monstro na ilha do Fortnite Bem, outro local que alterou e talvez você não tenha notado É o local que chegou ali a skin Protetora como NPC do mapa do Fortnite Bem, aquele local ali tem uma mini ilha, uma caverninha ali pra dentro E basicamente aquela ali é o local da Protetora Como é chamado pelo próprio jogo Ou a ilha da Protetora, não lembro exatamente como se chama Mas é algo relacionado à Protetora Aquele local dela Bem, temos uma caverninha ali pra baixo E ela tá ali em cima agora Uma plantaçãozinha E uma base dos 7 Uma mini base dos 7 Junto a ela ali em cima Aquela base dos 7 não estava ali Mas chegou nessa última atualização do Fortnite A parte interessante é que segundo os vazamentos recentes dos leakers Esse novo local ali Essa caverna que está sendo, parece que Escavada ainda mais pra baixo Você pode entrar ali e olhar Mas parece que ela está sendo mais escavada pra baixo Ela vai se tornar um novo local chamado Workshop Ou Oficina dos 7 Basicamente o local onde os equipamentos são criados Então vai ser ali Esse local já apareceu em um teaser pra gente E é o local que aparece no teaser do Boba Fett Onde ele aparece voando Com um monstro daqueles climbo Dentro da caverna ali, dentro do Workshop Então esse é um novo local dos 7 Que vai estar chegando no Fortnite nas próximas atualizações Mais uma caverna pra gente Fortnite tem investido bastante nesse tema de caverna Esses biomas de caverna E tá bem legal, tá? Outra coisa que aconteceu nessa atualização 19.10 do Fortnite Então mudançazinha aí Foi aí O foguete lá na Ilha do Visitante Apareceu um novo foguete O foguete do Cientista Que é aquele foguete que ele tinha dito no último áudio lá vazado Que ele estaria aprimorando Pra poder lançar um foguete novo maior E com peças melhores Pra fazer a missão de reconhecimento Quando uma plataforma de lançamento se fecha Outra se abre E por trás dessa plataforma tem um foguete maior Com mais peças de telescópio dentro E você vai lá pegar as peças pra mim Imediatamente Que empolgante pra você Isso vai aumentar o poder de foco E posso pintar umas listras de corrida Quer dizer, eu não Um conhecido meu Sim! Cuidado, sensores de orientação Você vai ganhar um novo sistema magnético interno E bem, nesse domingo Na madrugada do domingo Basicamente esse foguete foi lançado Pro espaço já E ele já não tá mais na base dos set Tá vazio agora Mas esse foguete deve estar retornando em breve Ainda nessa semana Com detalhes sobre a missão Do próprio Cientista Pra ver se deu certo ou não Bem, outra coisa que aconteceu nessa atualização Talvez você não tenha notado É mais um perfurador da OI E esse tá lá no superior canto direito do mapa Acima daquele que ficava acima de Minas Matres Tá lá no topo Esse é um novo perfurador da OI Que chegou nessa última semana Mas tinha tanta coisa acontecendo Que a galera meio que ignorou ele Então talvez você não tenha notado A parte interessante é que agora Faltam dois perfuradores da OI Imaginada pra chegar no mapa do Fortnite E os dois são Aquele que fica ali no deserto Mas na parte direita E um que tá um pouquinho abaixo ali do vulcão Exatamente como vocês estão vendo na foto aqui da tela Esses dois devem chegar nas próximas duas semanas Nessa semana e na seguinte Já aqui a gente vai ter uma coisa muito importante Acontecendo nas próximas duas semanas Que eu já vou te falar já já Bem, agora falando sobre a Gruta 2.0 Já falei sobre vários locais Vamos falar sobre a Gruta agora A Gruta 2.0 O que tudo indica Chega agora Na atualização 19.20 do Fortnite Mas já temos vazamento sobre ela Em português Ao que tudo indica Vai se chamar Caverna Clandestina Já que a Ordem Imaginada Não tem autorização Pra fazer uma caverna ali E aqui temos a primeira visão Do local vazado Chegará na ilha No Fortnite em breve Atualmente A montanha se chama Pico Perfeito É exatamente esse local Que você tá vendo Na ilha do Fortnite Ali vai ser a nova gruta A Oi vai dominar aquele local Temos várias coisas interessantes ali E aonde tá escorrendo uma água de cachoeira Ali basicamente Vai virar um lago Uma poça Eles vão inundar aquele lado ali Pra poder fazer uma caverna Por trás da cachoeira Ou por dentro da cachoeira Algo assim Isso é uma temática bem da hora Esse local era pra ter chegado Na atualização 19.10 Mas com certeza o Fortnite pensou Hum não A gente vai colocar muito conteúdo Na 19.10 Tem um local novo do Katos Tem Torres Tortas Tem um Climbo Vamos deixar esse aqui Pra semana seguinte Então é basicamente Isso que eles fizeram Esse novo local Ficou pra próxima atualização A atualização 19.20 Bem Esse novo local aí A Caverna Clandestina Vai ter aí Um novo boss E não é a Doutor Vislone O que tudo indica Foi adiado Junto com ele Obviamente E junto com os desafios Dessa semana Então significa que Os desafios da semana Que seriam dessa semana De ir na caverna lá E eliminar Acho que os capangas da IO Ficou pra semana Que a caverna chegar Então fiquem de olho Bem Nós teremos dois tipos De NPCs Bots Ou capangas da IO Dentro ali Da caverna da IO Da gruta Vamos falar assim E são eles O padrão que a gente já conhece E também Aquele mais fortinho Que parece o Caio Básico Eu esqueci o nome Serão os dois tipos De guardas diferentes Que a gente vai ter ali No novo local Da IO E bem O guarda tipo número 1 Quando você elimina ele Ele vai te dropar Uma espingarda azul E 4 munições de espingarda E aí Os itens de cura Podem ser variados Podem ser 3 mini shields Ou 1 kit médico Ou 5 bandagens Pode ser uma dessas 3 Quando você eliminar Os guardas ali dentro Bem O guarda 2 Ele vai te dar Uma SMG azul E 18 munições de SMG Além disso Ele pode te dar também 3 mini shields 1 med kit Ou 5 bandagens Uma dessas 3 opções Aí também Agora o chefe mítico Aí o brute boss Ele dropa esse loot Quando é eliminado Ele dropa Uma SMG mítica de ferrão E mais 18 de munição E sim A SMG mítica de ferrão Chega agora Na próxima atualização São 19.20 também Teremos nosso terceiro item mítico Dessa temporada Temos a MK7 Do Fundação Temos o lançador de terras Do Homem-Aranha E agora a gente vai ter aí A SMG de ferrão Da Ordem Imaginada Ele também pode te dropar Alguns tipos de cura Diferente 3 minis Ou 1 guzzle Joyce Que eu não sei o que é Em português O editor vai estar colocando Aqui na tela Se ele descobrir o que é Ou 1 med mist Que eu também não sei O que é Não Mas Tá aí Este chefe mítico Vai aparecer na caverna No Converte Cavern Ou em português aí Caverna Clandestina Que foi adiada Pra 19.20 Ou até mesmo Pra alguma atualização seguinte Bem O que que eu tava falando Que vai acontecer Nas próximas duas semanas aqui Que eu deixei pra falar Agora no final do vídeo É a atualização 19.20 Ao que tudo indica Ela chega no dia 1º de fevereiro Aí Então ela já tá chegando Já já tá perto de chegar E junto com ela Além de várias outras coisas Que a gente vai receber A gente vai receber Esse novo local do Fortnite Com esses novos bosses E muito mais Talvez mais locais A gente receba Nessa atualização E a gente não sabe ainda O que que você achou Sobre tudo isso? Comenta aqui Já aproveita que vai descer ali Se inscreve Ativa o sino das notificações Aperta no like Loja de itens do Fortnite Code Senhor Leôncio E o meu canal Secundário Leôncio Com gameplays, desafios E trollagem todos os dias Tá aqui na descrição E na tela final Até a próxima!